Você está com queda de cabelo? Já usou várias coisas e muitas das vezes não funcionou? Mas nesse vídeo eu vou te ensinar uma forma potente, super simples, fácil e rápido de você utilizar na sua casa e você vai controlar a queda do seu cabelo, porque é horrível tomar banho e ver cabelo caindo e ver no travesseiro e ver na cama e ver em todos os lugares, pentear o cabelo e cair. O que você faz? Aprenda nesse vídeo. Eu vou falar sobre três ativos poderosos para você utilizar no seu dia a dia e controlar, melhorar a sua queda capilar. Lembrando que elas podem ser por vários fatores, vários motivos. Um deles sabe o quê? Excesso de estresse. Produz excesso de cortisol e o cortisol vai se ligar ao seu bulbo capilar e vai fazer o seu cabelo cair. Você sabia também a falta de oxigenação no seu couro cabeludo. Ele para de receber os nutrientes necessários para crescer, então você precisa utilizar produtos para aumentar a circulação do seu couro cabeludo. Ter uma boa alimentação é óbvio, uma qualidade de vida, mas estou falando de uma forma externa. Se você cuidar dessa forma, você vai melhorar muito. Olha, preste bastante atenção que é super simples. Me diga aqui nos comentários, qual é a frequência que você lava os seus cabelos? Você vai modificar? Não. A menos que seu cabelo seja muito oleoso, tá? Seu cabelo não pode ficar muito sujo. Se é um cabelo que apresenta muita oleosidade, você não pode só lavar uma vez por semana. Pode ser dia sim, dia não. Dia sim, dois não. Só que começou a coçar o seu cabelo, já começa a ser prejudicial. Eu lavo o meu cabelo um dia sim, dois não. Um dia sim, dois não. Tem pessoas que precisam todos os dias. Existe também a forma de lavar. Eu vou te ensinar agora a potencializar o seu shampoo. Só isso vai melhorar e muito. Só que daí você tem que lavar dessa forma que eu vou te explicar agora. Primeiro, vou te falar de todos os ativos. Você vai pegar o seu shampoo que você tem na sua casa. Um shampoo de preferência, de boa qualidade, tá? Não vem aquele shampoozinho que alta as concentrações de Lauril. Lauril é um detergente que ele serve para remover completamente as impurezas, a oleosidade. E ele acaba alterando demais o pH, a flora do seu couro cabeludo, o micro-organismo presente no couro cabeludo. Então, ele tem que ter Lauril, é detergente, tem que ter. Mas, ó, em baixas concentrações. Que aqui tem 250 ml. Aqui dentro você vai colocar 30 gotinhas do óleo essencial de menta piperita. Ele já foi comparado ao minoxidil. Isso, meu, tem estudo comparando ele, que mesmo o minoxidil é o quê? O medicamento para controlar a queda de cabelo. Ele é comparado. Só que, ó, o óleo essencial de menta piperita, ele é 100% natural. E se você utiliza de boa qualidade, vai melhorar. Tem que ser de boa qualidade. Tem na nossa loja virtual, que é patricielias.com.br. E agora vamos colocar aqui, ó, o óleo de extrato de café. Por que o óleo de extrato de café? Porque ele tem a cafeína, que é uma substância maravilhosa. Vai colocar 30 gotinhas também. E vamos colocar aqui aproximadamente uma colher de sopa do gel de babosa. Que tem propriedade calmante, regenerador, muitos antioxidantes, vitaminas. Estimulou o crescimento. Tem altas concentrações de aminoácidos. Caso você queira utilizar a planta natural, você tem que fazer aplicação única. Ou seja, misturar o shampoo um pouco aqui na palma da sua mão, o óleo aqui na sua mão e a babosa na mão. Não pode pôr dentro do shampoo, porque senão você estraga o shampoo, tá? Ah, quer usar a planta? Aí você tem que usar fracionado toda vez que for lavar. Certinho? É por isso que eu recomendo o gel prontinho. Porque o gel pronto, a durabilidade dele é extensa e ele é extremamente versátil. Porque pode utilizar pra controle de queda, pode utilizar pra você passar no seu rosto pra massagear, iluminar, hidratar, regenerar. E várias outras formas, tá bom? Então esse daqui é maravilhoso, sem aloína, a durabilidade incrível que tem na nossa loja virtual, que é patricielias.com.br. Também tem o Instagram que é facinho, lojapatricielias. Ó, tá prontinho aqui o seu shampoo, com óleo de extrato de cafeína e o óleo essencial de hortelã, pimenta também de boa qualidade. E agora você mexe bem para misturar, ó, mexe, mexe, mexe e toda vez que você for utilizar o seu shampoo, você vai mexer. É só aplicar e já resolve? Não, tem a forma correta. Qual é a forma correta? Você vai molhar o seu cabelo, coloca um pouco do shampoo, tá, ó, no seu couro cabeludo e você vai massagear com as pontas dos dedos. Você vai fazer uma massagem por dois minutos, ó, massageei tudo, pezinho, frente, coisa, e você vai deixar agir no total mais três, totalizando cinco minutos. Por quê? Porque é necessário dar esse tempo para os ativos aumentarem a fazer vasodilatação e os ativos permearem, entendeu? Então é necessário. E duas lavadas, ou seja, depois você vai enxaguar, enxagua, enxagua, enxagua bem, evita de ficar caindo na frente. Para não cair no olho, não cair aqui na frente. Coloca a cabeça para trás, ó, enxagua com a cabeça aqui. A água tem que ser de morna para fria. Água muito quente no couro cabeludo é prejudicial. Você vai perceber cabelo com mais vida, brilho forte, saudável. Achou difícil? Hair Care FBC. Já está prontinha. Uma loção capilar. Você vai mexer e depois você aplica no seu couro cabeludo, ó. Tá vendo? Isso daqui é um corte de pele. Aplica em cima, no couro cabeludo. Aí você massageia e estimula o crescimento do seu fio. Porque os ativos que estão aqui estão em alta concentração. São todos os ativos para poder ajudar a estimular o crescimento. Queda de cabelo vai melhorar. Seu cabelo vai nascer mais forte e saudável. Porque ele atua na raiz do cabelo. O que esse produto maravilhoso tem? É o lançamento da nova linha. Marca, ó. Patrícia Elias Dermo Cosmético. Tem extrato de café, jojoba, palma rosa, biotina e muito mais. É um produto para você aplicar no seu couro cabeludo todos os dias e deixar. Não é para lavar. É prático. Ó, um produto como esse você pode pôr na sua bolsa, pode viajar, pode ir para todos os lugares. Que praticidade. Lembra da receita que eu já fiz com a Nise Estrelado? Aqui tem. Da folha de goiabeira. Aqui tem. Aloe Vera. Tem. Jojoba. Tem. Aminoácidos. Tem. Ceramidas. Tem. Depantenol. Tem. Nia-cinamida. Tem. Tem muitas coisas incríveis para estimular o seu crescimento capilar. Olha a quantidade de ativos. Então, ó. Faça isso todos os dias ou então a loção que é prática para você levar no seu dia a dia. Tem na nossa loja virtual patricialias.com.br. E deixa suas dúvidas aqui, tá bom? Utilize. Ó, um beijo e assiste também esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, que é extremamente importante. Ó, utilize e depois volte e medir, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri